Voltei, e aí pessoal, beleza? Voltei aqui com mais um vídeo, só que dessa vez um vídeo tutorial Finalmente trazendo o tutorial de como colocar música personalizada no The Sims 4 Tipo, ah, eu gostei dessa música, eu adoro essa música aqui de não sei quem, ah, e quero pôr no jogo Tem como? Tem como E eu vou demonstrar aqui pra vocês Eu vou colocar esta música aqui, como vocês podem ver É uma música feita por mim, vocês vão poder baixar ela depois, vocês vão ver que zoeira que eu fiz aí Mas a música está aqui, então é só seguir os passos corretamente que você não vai ter nenhum erro, certo? Então vamos lá Primeiro, vocês vão vir no menu iniciar Documentos Vocês vão procurar a pasta documentos no Windows 8, coloca documentos lá na pesquisa que vai aparecer Procura Electronic Arts, The Sims 4 E vocês vão ver aqui que tem uma pasta chamada Custom Music Vocês vão vir aqui, tem várias opções, certo? Aí vai de você, ah, sei lá, minha música é, sei lá, eletrônica, que é o meu caso A minha música é eletrônica Você vai simplesmente pegar e vai colar aqui dentro Você pode recortar, colar, mas no meu caso eu vou colar, certo? Então a música já está aqui dentro Já podemos entrar no jogo e ver como é que ela ficou, certo? Então, no meu caso aqui, tem umas informaçãozinhas aqui Tá vendo, ó? Cadê? Detalhes, ó, BJ Produções, o nome da música Então vai ser mais fácil de achar ela, né? Caso não tenha, vai ficar sem nome lá no jogo, certo? Então vamos lá pro jogo e ver o que acontece Pra vocês verem, o jogo já está aberto Pra mostrar pra vocês que não precisa sair do jogo Pra poder instalar alguma coisa, algum mod ou coisa assim do tipo É só colocar e já jogar que já vai estar lá Então vamos lá pro jogo, vai Estamos aqui dentro do jogo e pra ver se a música foi Você vai fazer o seguinte Você vai vir aqui no menu de opções Vai colocar em opções de jogo E vai colocar em música E aqui vai ter todas as músicas Aqui tem a assombrosa, que é da nova atualização, certo? Vocês podem estar olhando o nome da música do trailer aqui Eu aumentei o áudio do som da música, né? Bem alto, só pra vocês darem uma ouvida bonita, né? Então, aqui, eletrônica, na mesma parte que eu coloquei Teste em shit, song, BJ Produções com o meu... Essa cedilha é bugado Mas tudo bem, vamos ouvir então Para todos que usam Teste em shit Essa vai para vocês YOLO, YOLO Screw Deix em shit Mudou minha vida E vai mudar a sua de vocês Tá bom, depois desse começo bosta que eu fiz aí da música Vocês podem ver que já tá aqui funcionando Agora vamos testar ela no som, né? Porque acho que é a parte que vocês querem ver Se tá mesmo funcionando, né? Pra ver se não é a enrascada Se não é uma cilada, Bino Mas vamos lá, o que mais importante? Certo, eletrônica Agora, pra ouvir ela Você vai ter que ficar passando até passar ela, né? Óbvio Não tem como você escolher ela na hora Então aí vai um probleminha Vamos deixar no alto aqui Opa Não, mudar a estação não Próxima, né? Próxima música Ela tá tocando bem baixinha Mas ela tá aqui, gente Acho que é por causa do jeito que eu coloquei Ah não, mas ela tá tocando sim, olha lá Bem, basicamente é isso Agora você pode ouvir sua musiquinha totalmente aqui Colocar seus sims pra dançar aqui Mesmo se a música fosse em graça É a mesma coisa de colocar isso pra dançar música clássica, sabe? Ó, música animada Dança Antônio, dança Ele não tá gostando da minha música, esse filho da... Então é isso Eu espero que vocês tenham gostado deste tutorial De como colocar a música personalizada Se gostou Quer deixar seu like aí pra ajudar na divulgação Eu agradeço muito Um favorito também E espalhe pra pessoas que tem essa dúvida E quer ver também, né? Que quer aprender Como que faz Então passem pra eles também Certo? Terá outros tutoriais Que tão vendo que muita gente tá me pedindo tutorial Então, se você entendeu É, não é tão complicado assim Então, se você entendeu Deixa aí nos comentários, certo? Então é isso E um forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo E você também pode colocar uma voz sua Caso você queira, sei lá, colocar uma voz sua Você pode Mas não vai ter muita... É, não tem muito sentido Porque você colocaria Mas se quiser colocar Grava um áudio É, coloca em MP4 Não, MP4 não MP3 Só funciona em MP3 E outros formatos Eu não testei Mas, é... Eu vi que tem alguns formatos Que não tá funcionando Então, o que eu recomendo pra vocês É MP3, certo? Então é isso Um forte abraço pra todos vocês E até o próximo vídeo Teste e chiqueiêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêêê Obrigado.